Olá, eu sou José Benedito, sou professor aqui da Uninter, coordenador dos cursos de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Sou formado em Relações Internacionais, especialista em gestão de recursos humanos e mestre em educação e novas tecnologias. Eu estou aqui com vocês para dividir um momento que foi muito importante na minha vida, que foi o meu projeto de intercâmbio para a Argentina. 2006 foi o ano que eu ingressei no curso de Relações Internacionais. Dois anos após isso, especificamente no ano de 2008, eu fui para a Argentina, fui para o meu projeto de intercâmbio em Buenos Aires, a capital da Argentina. Esse foi um período muito importante para mim, para a minha formação como pessoa, para a minha formação profissional. Naquela época, naquela ocasião, eu fui para Buenos Aires estudar a língua espanhola. Eu fiquei numa casa de família por seis meses, mais ou menos começo de fevereiro de 2008 até junho desse ano, e eu morei numa casa de família que, na verdade, só tinha uma senhora. A filha dela tinha vindo para o Brasil e eu tinha ido para a Argentina. Eu tive contato na escola de espanhol, onde eu estava estudando, eu tive contato com pessoas do mundo inteiro. Isso foi extremamente enriquecedor. Além da cultura argentina, que eu estava vivenciando ali, em Loco, eu também tive muitos amigos que eram de Portugal, da Alemanha, de outros lugares do mundo, e isso foi bastante importante para mim. A minha recepção na Argentina, ela foi bem interessante, bem importante, porque ela funciona mais ou menos como o conceito que a gente tem da língua espanhola. A gente pensa que conhece, mas no final das contas, quando a gente está lá no vamos ver, a gente descobre que não conhece nada. Embora a Argentina seja um país irmão do Brasil, existem muitas diferenças culturais, e isso possibilita que a gente se desenvolva. E eu digo isso na questão de desenvolver, porque eu fui para lá, eu tinha 22 anos. Ou seja, eu era muito novo. Foi o primeiro passo que eu saí, meu primeiro passo para fora de casa, quando eu comecei a morar sozinho, quando eu comecei a ter as minhas responsabilidades na vida adulta. E quando a gente está num país estrangeiro, a gente percebe que a gente está por nós mesmos. Então, a gente tem que ser responsável todo dia, a gente precisa estar ali rígido com a nossa rotina, com as nossas responsabilidades, porque se der alguma coisa errada, você não tem muito para quem recorrer. Claro que a gente sempre tem amigos, a Argentina não é um país muito longe, meus pais poderiam ir para lá, caso acontecesse alguma coisa, mas é aquela sensação agora é por mim mesmo. Sobre já a questão profissional, dos desdobramentos que esse projeto me concedeu, eu poderia citar inúmeros. Inclusive, eu poderia até afirmar que até hoje eu sinto reflexo desse projeto de intercâmbio. Foi com ele que eu, foi mais ou menos nesse ano, mais ou menos a partir dessa minha experiência de vida, que eu comecei a tomar mais gosto pelos estudos, em especial por estudos de idioma, inglês, francês, espanhol. Abriu muitas portas no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com feiras e eventos internacionais, porque eu já tive essa experiência de morar fora. Aqui na Uninter também, quando eu entrei na Uninter em 2015, isso foi algo que estava no meu currículo, que foi perguntado. Enfim, todo esse arcabouço que eu consegui morando fora, ainda mais quando eu era mais novo, me ajudou muito profissionalmente e pessoalmente. E agora, para finalizar, eu queria passar algumas dicas, dicas simples, para você que pretende fazer intercâmbio. A primeira delas é a mais óbvia, é procurar o país que você deseja ir. Então, saber qual país você quer ir. Você tem que analisar aquela cultura, aquela sociedade, aquilo que você tem interesse em descobrir. Porque, pessoal, a gente vai ficar, quando a gente vai num projeto de intercâmbio, a gente fica algum tempo. Varia entre dois meses a um ano, mais ou menos isso que a gente mais verifica, a gente mais observa. Então, você tem que ir para um lugar que você queira. Claro que também dentro das nossas possibilidades, possibilidades geográficas, possibilidades financeiras, mas tem muito país no mundo, então, com certeza você vai achar algo bem interessante para você, um país bem legal, que vai se adequar certinho para você. Já a segunda dica é para a gente conhecer esse país. Não é muito recomendado a gente chegar até a cidade de destino e aí a gente procurar saber sobre ela, sobre transporte, sobre cultura local, sobre um pouquinho também de legislação, saber o que é bem visto, o que não é, o que é ilegal, o que não é. Por mais absurdo que isso pareça, muda muito e a gente não pode ser pego de surpresa com isso, tá bem? E a terceira dica aqui para a gente finalizar com chave de ouro, faça amizades. Esse é um período muito rico que você vai ter para você se socializar. Então, faça amizades, faça amizades com pessoas do seu próprio país, com pessoas do país local, com outros estrangeiros. Quando a gente é estrangeiro, parece que a gente vira um para-raio de estrangeiro, a gente vê vários. Então, faça amizades. Quanto mais amizades, mais trocas, mais benefício para você. Você cresce com isso. Então, essa foi a minha experiência, um pouquinho dela que eu queria dividir com vocês e essas três dicas aí que são valiosas para quem está aí encarando o projeto, fazendo, montando um projeto de intercâmbio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto